Pode, referência total da comunidade. Quanto tempo demora mais ou menos aqui lá? Ah, uns três minutinhos. Ah, rapidinho assim? Ó, deixa eu apagar. Fechou. Subi aqui. Acho que isso é muito bom. Rapidinho, né? Obrigada, Diego. Obrigada, viu? Vem cá, Diego. Vem cá, você também. Gente, olha que incrível. A gente estava comentando, enquanto a gente subia aqui, o quanto quando a gente fala em você conhecer uma comunidade, o quanto que existe muita falta de informação. Não vou nem dizer preconceito, é falta de informação. Vocês têm essa noção, vocês morando aqui? Não digo nem só a comunidade, antes vamos da cidade mesmo. A gente que mora na comunidade vive essa referência, essa realidade. O turista, quando chega no Rio de Janeiro, ele procura vir diretamente na comunidade, visitar os pontos turísticos, né? A realidade é no nosso povo. E outra, o carioca que é sempre muito gentil, muito solícito, bem humorado, de boa, recebe todo mundo de uma forma bem gostosa, simpatia, lugares bons, comida maravilhosa, seja na praia, seja aqui, a gente vai hoje conhecer o bar do Davi, em todos os cantos. E aí a gente vê um povo batalhador. Com certeza. Não é? Com certeza, muito trabalhador. Você é mototáquica há quanto tempo, Diego? Quatro anos. Quatro anos? Quatro anos. É? Deixa eu pular de lá para eu ouvir o outro. Eu vou ficar no meio dos dois, porque aí eu já falo com os dois. E você, Diego, você está... Eu há dois anos. Dois anos? Dois anos. Antes você trabalhava com o quê? Eu trabalhava no shopping. No shopping? Era vendedor. E aí saiu do emprego, veio para cá e falou, vou ser mototáquice. Sim, sim. E não tinha como fazer dinheiro. Exatamente. E aí o fixo é muito baixo, né? O dinheiro vem da venda, se não tem venda, você faz o quê, né? Era comissionado, no caso. Vocês estavam me falando, Diego, estavam me falando que o bar do Davi, você lembra, quando era só uma portinha pequenininha, né? Só eram duas portinhas. Hoje tem essa vinha da beleza aí, o ponto de referência da comunidade. E ele não teve medo, não. É como vocês. E como 99% dos brasileiros arregaçam as mangas e falam, bom, vamos que a gente ganha. Bora que a gente ganha. Não é? E depois chega em casa e tem aquelas três preciosidades, lá de esperando, com aquele sorriso, nessa paisagem maravilhosa. Com esse ar puro. Então, tem coisa melhor na vida? Não tem. Não tem, né? Dá um beijo nos meninos, viu? Obrigada, Diego. Obrigada, Diego. Seja bem-vindo à nossa comunidade. Obrigada, voltarei mais vezes. Obrigada, viu? Beijo, até mais. Gente, vamos agora atrás do Davi. Oi, Davi. Olha aqui, eu nunca sei se eu dou a mão, se eu dou a morrida. Esse momento é tão difícil, né? É verdade. Deixa eu te falar uma coisa. É uma honra pra mim estar podendo conhecer aqui o teu espaço. Porque quando a gente fala, eu falava com os meninos, com os diegos, quando a gente fala num grande batalhador, num grande vitorioso, a gente tem que lembrar de você. Família de 10 irmãos, né? Nós somos 10 filhos e todo mundo coloca a mão na massa, que é o mais interessante. Todo mundo trabalha junto, uma boa parte com você também? É, a minha família é muito envolvida dentro desse projeto, né? A gente nem planejou isso e as coisas foram acontecendo naturalmente e quando a gente viu, a gente já estava todo mundo no mesmo contexto. Agora, todo mundo no mesmo contexto, todo mundo unido, mas tudo começou com você puxando essa fila, né? É, na verdade, isso tudo começou com a minha mãe, né? Minha mãe ensinou todos os filhos a cozinhar. Ah, sim. E aí, quando eu tive a oportunidade de montar esse projeto de restaurante, nesse conceito, e aí foi envolvendo todo mundo, gerou emprego dentro da minha família, gerou emprego pros próprios moradores da favela, isso pra gente contemplou, né? Foi um trabalho perfeito. Mas a comunidade de Papão Brangueira, quando a gente fala nessa comunidade, a gente fala, primeiro, vou te dizer, num lugar totalmente tranquilo como a gente está sendo aqui. Graças a Deus. É que essa favela é diferenciada, né? E interessante que quem registrou essa favela foi meu pai. Jura? Foi seu pai? Meu pai foi o primeiro presidente da associação de moradores aqui, é. Uma favela na zona sul da cidade era o patinho feio da cidade. E aí eles foram se articulando politicamente, a favela permaneceu e hoje eu projeto o nome dela pro mundo inteiro. Olha que interessante. Olha só que legal. Você nunca imaginou, né, que você chegasse dentro do seu estado? Nunca imaginei. Eu acho que nem eu seria capaz de fazer o que eu fiz. Olha, vou falar com as pessoas, tem que se sentir ainda melhor. É só que a gente tem orgulho das essências da gente, da história da gente, né? É verdade. E eu, logo que eu abri, né, eu fui convidado a participar do concurso Comida de Boteco. Você abriu em 2010? 2010. Aí, 2011, fui convidado pra participar em 2011. E ali era o momento que eu não me sentia em tom de igualdade com os outros competidores, né? Você falou que eu sou muito aquém disso. É, e eu falei, poxa, mas eu sou uma birosquinha e tal. E aí, olhando, né, grandes bares, todos eles muito bem organizados, eu falei, não, eu vou me organizar também, eu tenho capacidade pra isso. Então, assim, eu abracei aquela oportunidade. Porque na favela é muito mais fácil cair dois raios na sua cabeça do que você ter uma segunda chance. Pior que é, né? Entendeu? E ali eu abracei aquela oportunidade, sabe? Fui me organizando. Quando eu me flagrei, era o melhor bar do Brasil. Então, Davi, tudo começou em 2010, você abrindo esse espaço, que era justamente como você disse, daqui até ali. 2011, já tem lá em cima. Terceiro lugar, um ano só. É verdade. É verdade. Não me deram tempo de errar, não. Não me deram essa chance, não. Entendeu? E aí, em 2011, nós ficamos em terceiro lugar no concurso. Primeiro bar de favela a ser premiado em concurso de gastronomia. Olha isso. Né? 2012, ficamos em segundo lugar no concurso. Já em 2015, nós ficamos em terceiro lugar no concurso. E o bar ganhando cada vez mais projeção internacional, principalmente. Sim, sim. E aí, em 2016, quando começou o concurso nacional, nós nos tornamos o primeiro campeão nacional do concurso de comida de boteco. Primeiro campeão nacional de comida de boteco. A favela passou a receber pessoas do mundo inteiro. E aí, saímos da favela para o mundo. Agora, o que é essa tocha aqui, ó? É, essa tocha aqui é o seguinte, quando a tocha olímpica chegou no Rio de Janeiro, no primeiro dia, eu tive o prazer de fechar o revezamento. Você fechou o revezamento? Fechei o revezamento da tocha no primeiro dia e sendo representante de favelas, pra mim, teve um reconhecimento muito forte como forma de respeito à favela, ao espaço que estava tão bacana. E você continua sendo o mesmo, Davi, de sempre, só cada dia mais forte. Eu acho... E fortalecendo esses jovens também, né? Com essa esperança, né? Eu acho que o tempo só te dá mais maturidade, mais experiência, né? E eu acho que eu me sinto muito mais feliz por ter me tornado uma referência, porque na favela você tem que ser uma referência pros jovens. Ele conseguiu? Por que eu não vou conseguir? Mas essa é a grande realidade, todo mundo é capaz. Agora...